Esse é o Acapso, e nós vamos falar agora do Lula que está querendo comprar o centrão, quer comprar o PP e os republicanos para botar na base do governo. E eu já falei para vocês que essa história é muito mais incipiente do que eles querem fazer crer aqui, eles estão com essa ideia de mostrar uma coisa como já encerrada, como se o governo já tivesse comprado o centrão e coisa e tal, mas a história está longe de ser essa. Isso aqui é muito mais para pressionar os deputados do PP e dos republicanos para ir para o governo do que qualquer outra coisa. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Carlão, Janja rebolou e Lula quebrou o quadril e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Bom, essa história do centrão passar a entrar na base do governo Lula já vem sendo discutido há algum tempo. No primeiro semestre o pessoal fez oposição ao Lula. O Lula não conseguiu aprovar qualquer coisa que ele quisesse, não conseguiu aprovar, por exemplo, a questão da lei das fake news, a pele das fake news. Teve uma série de outras medidas provisórias que ficaram pelo caminho, justamente porque o Congresso conseguiu bater o pé e parar essas coisas. Agora, o governo Lula conseguiu aprovar o arcabouço fiscal e a reforma tributária. E isso animou o pessoal do governo. O pessoal do governo está achando que agora não. Agora foi. Agora a gente conquistou o centrão, conquistamos o Congresso. A minha visão não é essa. Eu já expliquei para vocês. Sim, a reforma tributária passou, o arcabouço fiscal passou, mas passou porque havia uma coincidência de interesses entre o Congresso e o governo. Não passou porque o governo está agora dominando o Congresso. Passou simplesmente porque, neste caso, era interesse dos dois lados. Eu acho um absurdo, como eu falei para vocês. Existe um risco enorme a partir do ano que vem. Esse ano ainda está valendo o teto de gastos. O Lula tem um limite lá de cento e poucos bilhões que ele pode gastar, mas já gastou metade agora no primeiro semestre, tende a gastar ainda mais agora no segundo. Ou seja, é capaz de, mesmo com essa licença grande, ele ainda cometer crime de responsabilidade, ainda furar o teto de gastos esse ano. Mas, a partir do ano que vem, não tem mais teto de gastos. O arcabouço fiscal coloca ali um paninho de gastos, uma cobertura de pano de gastos, de espuma de gastos. Porque se você furar, não acontece nada com você. O teto de gastos hoje, se você fura, é crime de responsabilidade. Pode dar um impeachment. O arcabouço fiscal, se você desobedece a coisa toda, basta você pedir desculpas ao Congresso e pronto. E acabou. Então, ou seja, no final das contas, não quer dizer nada, não tem mais teto isso daí. E o Lula pretende usar isso. Ele está doido para gastar o dinheiro à vontade. Esse ano ele não pode, mas ano que vem pode ter certeza. Então, isso é muito bom para o governo, mas também é muito bom para o Congresso. Porque o Congresso também quer gastar dinheiro, meu amigo. Não tem jeito não. O governo inteiro é uma máquina de roubar você para jogar dinheiro em obras inúteis para o deputado poder falar que, olha só, eu fiz a ponte aqui do bairro, não sei o que lá. Os próprios moradores ali, se não tivessem que pagar tanto imposto, podiam juntar eles mesmos e fazer a ponte do bairro. Isso aí é muito mais barato do que essa porcariada que esse pessoal faz. Mas, enfim, isso é o governo. O governo é uma máfia que só serve para isso mesmo. Enfim, havia essa coincidência. Isso não vai acontecer sempre. Um caso, a gente já falou no outro vídeo, que é a questão da reforma administrativa. A reforma dos funcionários públicos. Nesse caso, o Congresso quer, o governo não quer. Eu acho que nesse caso vai ser difícil aprovar essa reforma só com os votos do Congresso. Vamos ver o que o Congresso vai fazer. Mas eu acho pouco provável, porque, embora seja uma reforma positiva, o que acontece é que tem uma pressão muito grande do pessoal da esquerda, inclusive, provavelmente, com pagamento de dinheiro pelo Lula, para não aprovar essa PEC. E é uma PEC. Tem que ter 308 votos. Então, eu acho difícil passar a reforma administrativa. Agora, o governo entrou nessa. O governo quer gastar um monte de coisa. Por quê? Porque a ideia do governo agora, o foco na economia. Adivinha? O foco na economia, mas o foco não é diminuir o tamanho do governo. O foco na economia, meu amigo, é isso daí. É para ferrar você mais ainda. É pegar mais dinheiro do pessoal, né? A reforma tributária, como a gente falou, ela vai ajudar o governo, mas, na verdade, ela só começa a render dinheiro lá em 2027. Lá pra frente, né? Não vai render dinheiro agora. Tudo bem que o governo Lula já pode começar a pegar dinheiro emprestado agora, prometendo esse aumento de arrecadação lá na frente. Mas eles querem mais coisas, mais arrecadação agora. Eles querem um monte de coisa agora. Querem muito dinheiro agora. Então, é esse que vai ser o foco que o Lula quer dar agora no segundo semestre, tirar mais dinheiro de você. E pra isso, ele quer botar o centrão lá dentro, né? Já tá falando que pra acomodar o centrão, ele vai tirar mulheres, ou vai tirar aliados, vai fazer dança da cadeira, parece que a presidente da Caixa Econômica já vai sair agora. Enfim, e que o consórcio centrão Lula vai ter 374 votos na Câmara. Pronto? Passou tudo agora. O Lula passa o que ele quiser. Reforma tributária. O que ele tiver vontade de fazer, ele passa. Só que, eu quero chamar atenção pra uma coisa. Como o próprio pessoal fala aqui, ó, vislumbra dissidência. O que eles querem dizer com isso? Que os partidos podem até aderir à base do governo, mas não os deputados dos partidos. E no caso do PP e dos republicanos, muitos deputados não vão aceitar votar com o governo. Vai ser uma situação equivalente à União Brasil. A União Brasil tá na base do governo Lula, tem três ministérios no governo Lula, e no entanto, uma parte pequena do partido apenas que vota com o governo Lula. O resto todo não vota. Isso quer dizer que isso não seja uma vantagem pro Lula? Não, tem um monte de vantagens pro Lula. Existem alguns projetos que você consegue aprovar só por reunião dos líderes. Então, os líderes que estão na base do governo Lula, pronto, eles nem vão ouvir o partido, já vão entregar o voto para o governo Lula. Então, isso aqui é ruim, sim. Mas não vai ser tanto voto assim que o Lula vai levar, no final das contas. As coisas que tiverem que ir pra plenário não vai ter essa moleza. Isso se se concretizar. De novo, é o que eu falo. Eu tenho muita vontade do governo Lula de fazer isso acontecer. Mas essas propagandas todas que aparecem nos jornais é muito em função exatamente do governo tentando convencer os deputados a entrar nessa, porque acha que agora não, agora dominou, agora o Lula tá com o Congresso inteiro na mão, agora vai ser fácil, já domou o Congresso e pronto. Querem ir com essa toada. E é aquilo que eu falo pra vocês. Essa ideia de que, ah não, é bom quando o governo tá em sintonia, o executivo com o legislativo, com o judiciário, coisa e tal. Não. Então, a república, a ideia da república é justamente você ter conflitos entre os poderes, porque quando os poderes estão em conflito, eles estão brigando um com o outro e não estão comendo o cu do contribuinte, entendeu? Se tá todo mundo ali amiguinho, o executivo, o legislativo, o judiciário, todo mundo amiguinho, todo mundo fez as pazes ali, meu amigo, adivinha o cu de quem que está sendo comido? Exatamente, o seu. Então, ou seja, a ideia é essa, né? Tomara que não tenha isso daí, vamos ver como é que vai andar isso daí. É verdade, é o que eu falo, sempre tem o pessoal fisiológico, o pessoal que quer se vender pro governo, mas dentro dos partidos mais à direita, o PP, o Republicanos, o próprio PL, o pessoal já percebeu que queima o filme muito rápido. Apoiar o governo Lula vai queimar o filme nas próximas eleições. E por mais que o deputado goste de receber cargo, goste de indicar diretor de multinacional, goste de ter alguma coisa lá, ele sabe que isso não vale ele perder a eleição em 2026, né? Então, ao contrário de algumas figuras que apostaram nisso daí, tipo Pacheco, Simone Tebet e outras figuras, e não conseguiram voto mais pra nada, Joyce Hasselman e coisa e tal, nunca mais conseguiram voto de nada, no final das contas, eu espero que o pessoal tenha a ciência desse tipo de coisa, né? Por exemplo, a sucessão do Pacheco já está sendo discutida imediatamente lá. O Pacheco já cumpriu o papel que o governo queria dele, ninguém mais quer o Pacheco agora, nem o governo, nem a oposição, nem os eleitores. Que fim de carreira do cara, né? Justamente por conta do apetite do MDB lá dentro do governo Lula, né? É lógico, como diz o pessoal da Fecomércio aqui, o governo quer muito aumentar a arrecadação, quer muito pegar dinheiro, mas o pessoal está alertando que dinheiro demais para o governo enfraquece a retomada da economia. Não é por outro motivo que a economia brasileira está patinando, né? O governo Lula já está arrecadando muito, já está puxando muito imposto e quer cada vez mais nesse sentido. Tomara que não consiga. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.